Oi pessoal, eu sou o Alessandro e eu acredito que eu não tô falando nenhuma novidade e também não tô levantando nenhuma polêmica quando eu digo que Liga da Justiça vs Vingadores é o melhor crossover Marvel e DC já feito. Pra mim supera de muito longe qualquer outro e a minha opinião não é uma opinião isolada, bastante gente acha isso. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse crossover Liga vs Vingadores, Liga barra Vingadores da maneira que vocês quiserem, né? Liga contra Vingadores. Fiz um crossover, fiz um vídeo aqui no qual eu disse isso, que eu julgo o melhor já feito. O roteiro do Kurt Busiek, os desenhos são do George Perez, ou seja, que dupla, né minha gente? Mas isso aqui não é novidade pra ninguém. O que talvez pouca gente saiba, ou relativamente pouca gente saiba ou lembre, é que houve uma continuação de Liga vs Vingadores. Então teve um Liga vs Vingadores 2? Não, não teve isso não. Mas não houve um outro crossover, mas houve uma sequência da situação criada em Liga vs Vingadores. O Kurt Busiek, ele fez uma história que partia da situação criada nesse crossover, uma história no universo da DC. Ou seja, o que o Kurt Busiek está dizendo? Isso aqui aconteceu. Não é um Elseworld, não é o que aconteceria a ser. É uma história que faz parte desses universos. É isso que o Kurt Busiek estava dizendo. E essa sequência de Liga vs Vingadores foi publicada na revista da Liga da Justiça do número 107 ao número 114. Justice League 107 e 114, que saiu entre 2004 e 2005 lá nos Estados Unidos. No Brasil, esse arco em 8 edições foi publicado nos números 38 a 44 da revista da Liga da Justiça. Deixa eu mostrar as capas pra vocês. Nem todas as capas fazem referência a esse arco. Porque a revista é um mix. Por exemplo, aqui é uma história ligada à Saga Cris de Identidade, que está na capa. Aqui, essa história está ligada ao arco que envolve o sindicato do crime. Daqui a pouco eu vou falar. Aqui, irmão, uma capa ligada à Sociedade da Justiça. Esse aqui é o número 40. Ele já foi 38, 39, 40. 41. Também a capa ligada ao arco. 42. 43. Bom, são duas capas de Lanterna Verde agora, né? E 44. Bom, essa fase, esse arco, é escrito pelo Kurt Busiek, como eu já falei. E é desenhado pelo Ron Garney. Aqui, deixa eu mostrar os desenhos do Ron Garney pra vocês. Não acho que o Ron Garney está nos seus melhores momentos nessa história aqui. Fosse outro desenhista, talvez, um próprio George Peres, quem sabe um Ivan Reis. Talvez a história fosse mais lembrada. Mas isso não quer dizer que a história seja ruim. Daqui a pouco eu vou melhor falar um pouquinho melhor dela. Vamos à história. Ou quer dizer que a arte seja ruim. É isso que eu quis dizer. Na verdade, é uma arte que é funcional. Ela está aqui, mas não é uma arte memorável. Bom, vamos à trama. O que acontece? Na história, a história remete ao fato de que o universo foi destruído e reconstruído novamente. Nós não temos menção direta aos personagens da Marvel. Nem pode-se fazer isso. Não fala, ah, o Capitão América, o Thor. Mas há toda a situação do crossover. No crossover, o universo de antimatéria lá da DC, ele é destruído pelo Crona. E isso está aqui. Isso é mostrado. A trama vai envolver o sindicato do crime. E nisso, ela vai conversar muito com Liga vs Vingadores. Se vocês leram Liga vs Vingadores, devem lembrar que uma coisa que o Biosk colocou é que uma diferença essencial entre os dois universos é que o universo de DC seria mais icônico e o universo Marvel seria mais marcado pela imperfeição humana. Inclusive, a maneira que os heróis da DC olham para o universo Marvel é isso. Como é que eles deixam essa coisa virar uma bagunça? E a maneira que o pessoal de Capitão América olha para o universo DC é para, espera aí, esse pessoal quer ser adorado? Enfim, há essa coisa de universo marcado pela imperfeição. Bom, aqui é uma história que vai ser da Liga vs Sindicato do Crime, que é uma versão maligna da Guia da Justiça. Então, aqui não vai ser trabalhado um universo que é marcado pela imperfeição, mas um universo que é marcado pela vilania. A vilania estrutura as relações desse universo. É isso que vai estar sendo trabalhado nessa história. Ou seja, parece um passo além. É como se o Biosk dizesse ó, aqui fui até a imperfeição. Aqui, vamos além disso para ver como é que é. E aí há uma, ao meu ver, uma conversa, uma radicalização de questões, não de questões, mas de um movimento que apareceu em Liga vs Vingadores. Bom, se vocês leram, devem lembrar, Liga vs Vingadores, como é que a reação ao preconceito com os mutantes, por exemplo, dos personagens da Liga. Mas vamos lá. O que acontece é que o Sindicato do Crime, isso vai ser na segunda edição, na história que está publicada no número 39, ele descobre que o universo foi desfeito e refeito. E, bom, o que acontece? Eles vão ao universo da Liga da Justiça, ao universo positivo, para entender o que veio a acontecer, para entender isso. E, bom, tudo, além de tudo isso, além dessa situação, há todo um que procorre com os armeiros de quarde. que esses armeiros de quarde, por exemplo, estão ligados ao sinestro, por exemplo, não aqui na história, mas para vocês na cronologia do universo DC. Aqui eles são mostrados como um império decadente, um império que oferece armas para outro, mas que suas glórias bélicas ficaram no passado. Bom, esses armeiros de quarde vão ser a terceira força que pode vir a destruir, inclusive, a Liga e o Sindicato do Crime. É uma história que mostra o Busek fazendo o seu arroz com feijão. Não é um dos pontos, assim, caramba, o Busek fazendo suas melhores histórias. Não, não é isso. Mas, minha gente, que quadrinho de super-herói legal de ler. Não é um dos picos do Busek, mas é redondinho, é bem feito. E tem umas sacadas legais, tem uma hora, por exemplo, que parece que tudo vai ser resolvido com Deus Ex Machina. Há um Deus Ex Machina na situação, só que, tipo, duas páginas depois, o Busek bota um Deus Ex Machina para o outro lado. Dá para ver que ele está brincando com isso. Há também o Batman tomando uma situação que é cheia de tons de cinza e que, inclusive, ele parece ameaçar outros para salvar a Terra. Tudo que é colocado aqui na trama tem uma função. Tem uma função. Gente, isso aqui é um Jimmy de super-herói que, ao meu ver, dá gosto de ler. É um Jimmy de super-herói que, como eu costumo dizer, não tem vergonha de ser Jimmy de super-herói. Que brinca com cronologia, com o universo compartilhado. Que, na verdade, está fazendo referência a uma das histórias, assim, mais fanservice que já existiram, que é o Liga dos Ex-Versos Vingadores. Bom, aqui é desenvolvido uma semente, um ovo, que foi colocado no final de Liga dos Ex-Versos Vingadores. Inclusive, ao terminar, o Bielsen, ele coloca o sindicato do crime numa nova situação. Ele coloca os armeiros de Quarde numa nova situação. Pode ser desenvolvido depois. E não só isso. Assim, não é só isso. Ele, havia uma coisa aí, essas coisas dos quadrinhos, uma regra que dizia que a Liga nunca venceria o sindicato do crime no seu próprio universo. E o sindicato do crime nunca venceria a Liga no seu próprio universo. O Bielsen que dá uma coisa para subverter essa regra, para dizer por que ela não vale mais. Então, há tudo isso aqui. Só isso já muda uma situação da cronologia. Enfim, é um quadrinho que bebe da cronologia e que acrescenta a cronologia e que é muito legal de ler. Se você não leu Liga versus Vingadores, dá para entender isso aqui? Dá. Dá para entender de boa. Mas é uma sequência. É uma sequência. E é uma trama bem agradável de ler. Não sei, de verdade, não sei se isso teria repercussão se fosse relançado. Seja uma coisa que a galera gostaria de ler. Não sei, de verdade, não sei. Mas que é legal de acompanhar. É bem agradável. Inclusive, se a galera quiser procurar, talvez num sebo aí, os números 38 a 44 da revista da Liga. Gente, a revista da Liga da Justiça estava muito boa no Brasil nessa época. Era um mix muito legal. Tem aqui, bom, Liga do Bielsen, tem Sociedade da Justiça do Geoff Jones, Geoff Jones, tem depois Lanterna Verde do Jones, Flash de Jones aparece também. Tem um segundo título da Liga que vai ter histórias do Grant Morrison, por exemplo. Não é a Liga do Grant Morrison famosa lá. Mas assim, há um monte de coisas aqui que são legais. Foi uma época muito boa do título da Liga no Brasil. Ah, antes de encerrar, quero mencionar que o arco, essa história abre com uma... Eu não vou chamar aqui de one shot, porque é uma coisa que repercute nas outras histórias. Mas é uma história mais fechadinha, bem legal, que é uma história chamada Dia de Manutenção. O Flash e o Catador de Marte, o John Johnson, eles têm que ficar na sede da Liga da Justiça fazendo o serviço mais burocrático, fazendo manutenção dos sistemas, verificando vilões. e o Flash fica muito irritado. O Flash fica muito irritado com essa situação. Inclusive, isso combina. O cara é super rápido. Ele é super rápido. Fica entediado. Pô, eu estou aqui para ser herói. Não é para fazer esse tipo de coisa. Só que o Caçador de Marte quer mostrar que aquilo ali é importante. E a trama é toda sobre esse dia comum na Liga e como é que esse dia comum pode ter efeitos extraordinários. Bom, não dá para falar que é um one shot porque depois você é recuperado lá no final da história. Como eu disse, não tem gordura. Tudo é ligado. Enfim, é um quadrinho de super-herói simples, simples. Se você for fazer uma análise assim, acurada, descendo os elementos, você vai ver ah, talvez isso aqui pudesse ser melhor. Tem isso. Mas é um quadrinho de super-herói muito divertido de ler. E é chover no molhado o quanto que eu gosto do Kurt Buser que já falei isso várias vezes. E aqui a gente vê que o cara fazendo arroz com feijão manda muito bem também. Nem sempre ele vai escrever Marvels. Nem sempre ele vai escrever Liga de Diversos Vingadores. Nem sempre ele vai escrever os seus picos de Astro City. Mas ele no seu arroz com feijão, na sua média, ele é muito bacana de ser lida. É muito divertido. É muito legal. E faz um quadrinho de super-herói para repetir e encerrar. Porque não tem vergonha de ser quadrinho de super-herói. Enfim, minha gente. Vou parando então por aqui. É isso, né? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Esse ano deve ter mais vídeos de... Deve ter não. Vai ter mais vídeos de releituras aqui. Uma das propostas que eu tenho para esse ano. Diz aí, inclusive, dá sugestões de coisas de quadrinhos talvez mais antigos. Da década de 80, 90. Bom, que eu poderia resenhar aqui. Talvez alguns eu tenha que reler. Pode ser que eu tenha, não tenha. Mas bota sugestões aí. Não esquece de comentar. Não esquece também do link da Amazon na descrição. O link da Panini está na descrição. Caso você faça alguma compra nessas duas lojas. Entrando por esse link, qualquer compra que você fizer se ajuda demais no canal. Além disso, tem um cupom do Editora Novo Século para a loja da Editora Novo Século com mini HQ. Dá 30% de desconto na loja da Editora Novo Século. Caso você use esse cupom lá, bom, te ajuda a comprar um livro, um quadrinho da Editora Novo Século e também dá uma moral aqui para o canal. Enfim, minha gente. É isso. Vou parando então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.